Filma, filma, filma! 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 Yeee! Agora votaram o broqueador, o broqueador Fica ali, fica ali! Fica ali, fica ali! Fica ali, fica ali! Fica ali! Fica ali! Fica ali! Vai do meio da rua, galera! Vai do meio da rua! Vem ali, vem ali! Vem ali! Fica ali! Fica ali! Fica ali, vem ali! Fica ali, vem! Fica ali! Sai daí, irmão! Respira! Fica ali, velho! Fica ali, velho! Fica ali, velho! Fica ali, velho! Ih, bota! Ô, Jô! Vambora! Ô, não! Quem chegou primeiro, vamos lá! É de soltar um carro pra se falar E ela se pressa, fica no meio, e ela vem tranquila. É uma paciência, todo mundo querendo. Aí você abre a porta, entra aí, fica quieta. Cala na boca, entra aí, fica quieta. Acabou o teu horário, essa balsa. Puxa o vestido, vai te tapar em cima. Cuidado, puxa muito pra baixo. Fala Zé, vai partir com a biroba aí? Tira! 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 Vai levantar, vai tirar nossa roupa. Tira! Deixa ele. Bobo! A gente e o Dedé vão ficar velhos. Tira! Tira! Agora sim! A Selda tá lá. Tira! 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 Tempo a vez que sentiu! Tira aolan! Tira! E aí, anda anda. A bolsa está caindo dentro d'água Nem o Zé, olha nem o Zé Zé, filma aqui o bebê O bebê, olha O bebê agora subiu, cadê o bebê? Ah, de que francês tem isso aí? Cadê o bebê? Subiu Oi Cadê o bebê Doce Cadê o bebê Cadê o bebê É a velha Cadê a echo Cadê o bebê Cadê o bebê Cadê o bebê Quer filmar uma coisa bonitinha Zé, quer eu te dou uma coisa bonitinha Zé, quer eu te dou uma coisa bonitinha Zé, quer eu te dou uma coisa bonitinha Calma, calma, calma irmão, calma irmão Eu aí, nós fotógrafos Eu quero ver a mochamento com essa campanha Eu quero ver a mochamento com essa campanha Eu vou dormir tudo aqui fora A reunião vai ser aqui fora Ei, Dilma Vamos bater, vamos bater Vamos bater, pô Vamos bater, pô Tá bom, né? Tá bom Essa gang toda aí, né? Aí, mano, velho Depois de uma longa viagem Como é que é o seu nome? Aê, mano Aê 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 Vai o Zé filmando Aê Ai, meu Sai, Naila Sai Aê a segurizinha aqui Aê, meu Não sai da mãe? Toma aí Nossa, nossa parracas Nossos acampamentos de beduínos A mãe, vem cá, mãe que a gente vai levantar a senhora A mãe Para! Sai, cachorro! Cadê ela? Ai, 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 ai! Ela tomou banho hoje, depois de um ano! Muito bom! Fui no pé! Ótimo! Lá vai a bola do Gabriel! O que vocês querem comigo? Estou aqui! Olha a bola! Olha a bola! Para a bolinha! Olha a bola! Pode jogar para cá! Olha a bola! Olha a bola! Olha a bola bonita! Olha a bola bonita! Olha a bola linda! Inter! É... Bola linda, né? Vamos organizar! Bonito! Vai! 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 Sai daí, merda! Vai! Levante a puta! Sai daí! Vamos organizar todo mundo! O que foi? O que foi? Deus! Onde que a gente interna? Onde que a gente interna? Não é? Não! 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 É um solteiro! Deu! 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 É assim! Deu! 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 Não! 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 Deu! 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 Não! Se o senhor. Vai! Tem! É! Não! Vai! Aí, Zé! Eu tenho outra mão! Ela vai dominar a cama da Layane? Tá, filmando a mesa, né? Olha aí o que eu tava falando. Isso assim ficou assim! Isso aconteceu um pobreminha! Ai, eu não trouxe! Bem pequenininha, né? Aí, Gias aí! Sandra, Gias! Agora só falta colocar aqui. Bem legal assim. Isso nós vamos mandar pro Jornal do trabalho. Pode ter o Jornal da Circulação Local aqui. Aí, Paulo! Põe pra mim também, né? Aparei, Sérgio? Ele tá no site, ele tá no site, ele tá no site. Tá no site, ele tá no site, ele tá no site. Eu só vou com o site. Quando um também tem lá, e o outro também tem. E a galera tá inscrito, não entrou? Me empresta um domingo! Ai, depois tem que ter mais, duas partes aqui. Toma e devolve, né? Mas agora eu tô de férias. Ai, não entendi! Esse buraco, né? E aí, tu jogou a sua campanha, né? É, começa o buraco. Eu não posso ter o patrinho de coelho. Ai, eu não desculpe. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Ela é médica de colesterol. Ela não é muito baixa, não. Não posso conhecer, não. E a mãe caiu no vaso aí, mãe? Toma banho? Ela tá tomando banho. Não atrapalha. Ela é a mais caprichosa dessa casa. Eu já tomei banho. Eu também. Eu também. A Zélia tomou dois. Vocês tomaram dois? Ela tomou um. Um ótimo hoje? Um ótimo hoje. Então a Zélia tomou três. Porque ela tomou em casa. Tomou contigo. Não, não. É que a voz é ele. Quando vê, eu não posso falar. E depois, quando olhar na televisão, vai ser um padre aí. Olha a boca cheia do outro lá, meu pai. Jesus. Ai, estava muito bom. Aveias. Vem, ô, pra que eu vou te dar esse xerox pra te levar Viu, mano? Tu olha, se senta na cadeira e ele pula a boca a boca Pega a boca, pega a boca Pega a boca, pede Pega a boca, pede Se ele é um ou só zero, um? Zero, 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 um Zero do bom É eu, só pega Tu é zero, zero Pega, tu é zero, zero A recita fermentando O que é? Não, eu quero não É o copo Filha da mana Eu não consigo, gente Aqui é a sal do sal do centavo? Bom dia Já sei Não, não sei Quase é Vem, vamos tomar um café Vamos, mas tem que tomar um banho É, tu é? Não, não tem Não, não tem Não, não tem Não alcança, por favor Não tem Não, não tem Eu vou te lançar a marcha Não, não tem Não, não tem Não, não tem Filma aí, filma aí, filma aí, filma aí Filma aí, calvão Já vai te adiantando aí Não sei se tu quer o leite, café com leite Não, deve estar muito doce Põe a aguinha já direto aí Põe a aguinha já direto aí Manda Para aí, Paula Para aí, Paula Para aí, minutinho, Nelda Para aí, minutinho, Nelda Para aí, para tudo Para tudo, para tudo Tempo Ah, né? Vamos, é isso Já é queimando Tá bom, tá perfeito De noite não dá, não tem flecha De celular, não faz Ai, Nueli levantando Ah, tô tirando Vai por good, vai por good Tem que levantar e uma filmadora para ti Galvão, filma aí, ô Galvão, filma aí, ô Poupa aí Aê, aê, aê Olha o papão Sai fora Clemer Clemer Olha o dedé, olha o dedé Para, para Foi, dedé Foi, dedé Ai, meu dedão Dedé, vamos botar um... Vamos botar um... Não lembra o gol Aí Só... Isso Ah, não vai, vem Não vai Não vai Aconte o cabelo Não sei o goleiro Aqui, Paula Abre, abre Abre, abre Tá, eu vou encerrando o jogo aí, gente A Galvão, a Galvão Não vai, vem Seu jogador Charles Apostou para o dedé Fota no gol, Gabriel Fota no gol Tudo aí foi pra fora Não ensina as crianças a chutar a perna. Ó, tem um burrito! Cabeça, hein, Paulo? Da criança! Domina, Bianca! Charles pega a bola de mão, não vale isso! O Dedé tá se preparando pra dar essa chute espetacular! O Dedé está se preparando, se aquecendo, pra dar essa chute mais espetacular de todo mundo! Ele fica dominando a bola, crianças e adultos! E não chuta nunca! Chuta o Dedé! O Dedé! O Dedé! O Dedé! O Dedé! Tá aí, vai gravar a cintura do Paulo? Isso! Não bota, mano! Tá aí, tem que desgravar depois! O Dedé! Tá aí, é... Tracante! Ah, tu já tá... Ouça a mesa! Ah, não tava lá! Toma! Olha... Ah, não tava... Não vai, não! Ah, não é ouvido! Não! É, não! Nãokle, não! É, não! Era pro... Não era pro... Fumado a hora do almoço! Olha, que brinca a dedo! Deixa aqui as cor que não mexe, tá? Dão umas fotos ainda! A gente já mudou tanto a casa que... Tu tá nervosa, né? Tu tá nervosa, né? Vai pescar, vai pescar. Tem mais coisas. Ah, eu quero ver essas, Laiane, lá em casa. É. Não bota a mão. Bota a mão. Não bota a mão. Não bota a mão. Chega a dar alergia. Oi? Não, ali era... Não, mas pode dizer... Ele era o que desfilia agora. Obrigada, gente. Desgrava, dois é o escoteiro? Não, desgrava, desgrava, desgrava. É... É, parece que foi um escoteiro. Desgrava, olha aqui, descrava. Desgrava, descorteiro é psota. A a a a a a... É, a a a a... Não, porta a mão. Vai de vestida? Olha, está assaltada, assaltada ao extremo. Vai de vestida? Vai de vestida? Que lindo! Aí, olha, olha. Sai, olha, está lá com o cachorro. É, olha. Ai, olha. Não é, olha. É, olha. Não é, olha. Não é, olha. Não é, olha. Não é. A CIDADE NO BRASIL 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 Bate, bate, bate Bate, bate, bate Bate, bate, bate